Oi, vem sempre por aqui? Hoje, pra dar continuidade ao nosso combo ortopédico, vamos falar sobre uma das causas mais comuns de claudicação de manqueira de cães pesados, grande porte, ou até cães pequenininhos que estão com peso a mais, ruptura de ligamento cruzado cranial. Nossa senhora, se meu cachorro tiver isso, acho que eu morro junto. Então fica aí, assiste, que você não vai se arrepender. A gente já fez um vídeo sobre luxação de patela, onde a gente fala sobre a articulação do joelho e os ossos que estão envolvidos, que é o fêmur, patela e tíbia. Só que dentro da articulação do joelho, existem dois ligamentos que dão estabilidade para essa articulação, que evitam que o fêmur se desloque caudalmente, que a tíbia se desloque cranialmente e evita a rotação da tíbia. Esse ligamento, esses ligamentos, são o ligamento cruzado caudal e o ligamento cruzado cranial. E eles têm esse nome porque eles se cruzam dentro da articulação entre a tíbia e o fêmur. Eles cruzam para segurar, para dar estabilidade para essa articulação. Essa afecção ortopédica pode atingir cães de todas as raças, todas as idades. Porém, como eu disse, é mais comum em cães grandes ou cães pesados, com sobrepeso, obesos. É mais comum nas fêmeas, porque os cães machos, eles por terem maior testosterona, maior quantidade de testosterona, tem um aporte muscular mais forte e isso dificulta a ruptura do ligamento. Existem alguns fratores predisponentes, além do tamanho e do peso do paciente, que são aqueles que têm um joelho um pouco instáveis, pacientes que têm um joelho rotacionado, o joelho varo ou valgo. O que é isso, Daniel? O joelho varo, ele tem um desvio lateral. Então, parece que o paciente, ele nasceu montado num pônei, assim, ele fica com o joelho jogado para fora. E o paciente valgo, ele fica com os joelhos jogados para dentro. Sim, existem pessoas que também têm esses desvios. Pacientes com displasia coxo femoral, eles têm maior predisposição de romper esse ligamento, porque eles mudam a forma de pisar e aí eles acabam rotacionando a tíbia. E aí o ligamento, ele fica com maior tensão e em algum momento ele pode, sim, se romper. Se você quiser aprender um pouco mais sobre displasia coxo femoral, nós já temos esse vídeo. Pacientes que têm a luxação patelar, eles também têm a predisposição da ruptura do ligamento, porque, sim, a articulação, ela fica mais instável. A ruptura, ela pode ser traumática ou degenerativa. A traumática é mais comum em animais mais jovens, espuletas, que estão ali brincando, se movimentando rapidamente. A ruptura degenerativa, ela acontece em pacientes mais velhos, com todos aqueles fatores predisponentes que eu falei, como o peso, como o tamanho, além da idade. Pacientes que têm doenças infecciosas, como a leishmaniose, por exemplo, doença do carrapato, erliquiose, babesiose, eles acabam desenvolvendo problemas articulares, frouxidão ligamentares e também predisposição à ruptura de ligamentos. Nós já temos vídeos falando sobre leishmaniose, sobre doença do carrapato. É só ir clicar aqui, em algum momento, vai aparecer e você clica aí. Os pacientes jovens que têm a ruptura traumática, geralmente ou estão fazendo exercício muito intensamente, e em algum momento que eles rotacionam o corpo, porém o pé acaba ficando preso no chão, ou eles rotacionam o membro, mas o corpo vai para o outro lado, eles podem romper. Ou então, casos de atropelamento, porque no atropelamento, às vezes, tanto na batida quanto no momento que o paciente pode cair no chão, ele pode rotacionar o corpo. E isso vai rotacionar a tiba e o fêmur e acaba lacerando, acaba rompendo esse ligamento. Já o paciente que tem a ruptura por problema degenerativo, o ligamento não vai romper espontaneamente não, viu gente? Ele vai romper em algum momento de estresse, de esforço. O paciente não vai estar dormindo lá e de repente ele acorda com o ligamento rompido, não. Mas quando esse ligamento já está sofrendo a degeneração, por uma doença articular, por uma doença infecciosa, pela idade, pelo sobrepeso, então, pequenos esforços que não gerariam uma ruptura no paciente saudável, acaba gerando nele. Para fechar um diagnóstico, primeiro é o histórico. Geralmente, o tutor relata que esse paciente estava andando normal, tranquilo, de repente ele parece que pisou ali em alguma coisa e levantou a pata. E desde então ele começou a andar com a patinha levantada, apoiando só a pontinha dos dedos, a parte dorsal dos dedos, e anda em três patas. Às vezes apoia essa pata, mas na maioria do tempo levanta essa pata e fica assim, quase que só arrastando uma das patinhas. A gente fala que é um andar em pisar de ovos, porque esse paciente quase não apoia esse membro com ligamento rompido. Só mesmo em um momento de repouso, ou então em passinhos muito rápidos, ele vai apoiando, mas com muito cuidado. No consultório, nós fazemos dois testes que são, assim, chave para fechar o diagnóstico. O mais comum, o mais famoso, o mais utilizado, é o teste de gaveta. Com uma das mãos, nós vamos segurar o fêmur e com a outra mão, vamos segurar a tíbia. E vamos tentar deslocar a tíbia cranialmente ao fêmur. Se houver um deslocamento considerável dessa tíbia, quer dizer que a articulação está instável, que o ligamento que estava segurando essa articulação se rompeu. Então, a gente está conseguindo deslocar. Movimento de gaveta positivo é patognomônico, é confirmatório de ruptura de ligamento cruzado cranial. Outro teste é a compressão tibial. Então, a gente estende esse membro e faz uma flexão do tarso, da articulação do tornozelo. E a mesma coisa, a tíbia vai se deslocar cranialmente. Se isso acontecer, ruptura de ligamento. Cuidado, vétis! Num paciente que já tem esse ligamento rompido há muito tempo, porque se formou uma fibrose naquele local, às vezes nós não conseguimos fazer o movimento de gaveta. Às vezes, esse paciente já está até conseguindo apoiar esse membro melhor, embora ele claudique, ele manque um pouquinho, não está mais aquela claudicação característica de ruptura de ligamento. E em pacientes muito musculosos, os pitbulls, american bullies, filas, entre outros, a gente não consegue fazer muito bem o movimento de gaveta, mesmo com o ligamento rompido, porque a musculatura dá uma estabilidade maior para a articulação do joelho. Qual é o tratamento da ruptura do ligamento? Existe o tratamento conservativo quando a ruptura é parcial e o paciente não está apresentando mais muita sintomatologia clínica. Porém, gente, geralmente, quando ele rompe parcialmente esse ligamento e não faz o tratamento cirúrgico, ele acaba rompendo totalmente dois ou três meses depois. Mas nós podemos optar pelo tratamento conservador em pacientes leves, com menos de 10 quilos, e vamos usar anti-inflamatórios, analgésicos, condroprotetores, e é bom fazer um fortalecimento muscular. E o tratamento cirúrgico tem uma série, dezenas de técnicas descritas, e elas são divididas em três grupos. As técnicas intracapsulares, extracapsulares, e osteotomias corretivas. As técnicas intracapsulares, as mais famosas, embora não tenham sido muito utilizadas, são os enxertos de fáscia lata. Usa a fáscia lata, que é uma fáscia muscular, que cobre ali o glúteo bíceps, que é uma musculatura na coxa do paciente. Então, a gente faz um corte dessa fáscia, e essa fáscia lata, ela é bem rígida. Então, nós fazemos ali um descolamento, um desprendimento dela, da musculatura coxal, e jogamos ela na articulação do joelho, e fazemos a sutura ali, para dar estabilidade para esse joelho. Como eu disse, essa técnica está cada vez menos utilizada. A técnica extracapsular mais utilizada, é a sutura fabelo-tibial. Onde a gente vai suturar, vai passar uma linha atrás da fabela, que é um ossinho que fica atrás do cônjulo femoral, e passamos ele pela tíbia. E essa sutura, esse fio, que deve ser um fio não absorvível, de poliéster ou de nylon, ele vai dar uma estabilidade maior, como se estivesse substituindo a função do ligamento cruzado. A técnica mais utilizada, que é considerada o padrão ouro, é a TPLO, que é a osteotomia de nivelamento do platô tibial. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, a entenderem sobre a ruptura do ligamento cruzado cranial, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!